A paz do Senhor! Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento devocional aqui no canal Vida Abundante. Nós vamos, neste dia, refletir na Palavra do Senhor, pensar na Palavra do Senhor, deixar ela falar ao nosso coração e termos um dia muito abençoado. E hoje eu quero falar com você sobre persistir, persistência. Eu tenho algumas palavras que elas me seguem no meu dia a dia. A persistência é uma delas. Veja só, quando a gente não insiste, quando a gente não persiste, quando a gente não vai até o fim, a chance da gente deixar de viver os milagres que Deus tem para nós é muito grande. Porque nem sempre as coisas acontecem como se fosse assim um fast food, que você entra lá no iFood, pede e daqui a pouquinho está na sua casa. Muitas coisas na nossa vida têm um processo, e às vezes é um processo demorado. E o que ocorre é que as pessoas às vezes desistem no meio do caminho. E porque elas desistem, elas não vivem aquilo que Deus tem para a vida delas. Jesus nos ensinou sobre isso, através da carta de Filipenses, o apóstolo Paulo, quando ele diz lá no capítulo 3, versículo 14 de Filipenses, Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Então isso dá uma ideia de persistência, né? E a Bíblia também diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se desistir, Deus não tem alegria naquele que desiste. Do que você tem desistido na sua vida? Tem alguma coisa aí que você, de repente, já não acredita mais? Ou que você parou no meio do caminho? Ou que você perdeu as forças, né? A energia? Eu me lembro, não recentemente, eu infelizmente perdi uma irmã com câncer, e essa minha irmã, ela lutou contra essa doença durante sete anos. Por sete anos, a minha irmã lutou, e ela lutava todos os dias. E nós, nós somos em três irmãos, né? Eu e mais duas irmãs, incluindo essa que faleceu, infelizmente. Nós todos, mais as famílias, né? A gente lutou junto com ela. A gente sofreu junto. A gente, sabe, foi até o final. E nesse caso, infelizmente, Deus, na sua soberania, não permitiu que ela fosse curada. E também, infelizmente, nós perdemos ela para a doença. Mas nesse processo todo, ela conheceu Deus. Ela conheceu o nosso Senhor Jesus. E ela se entregou ao Senhor. Então, aquilo que fisicamente gerou morte, espiritualmente gerou vida, porque o nome dela foi escrito no livro da vida, e ela está na presença do nosso Deus. É um exemplo de persistência, né? Uma pessoa lutar contra uma doença. Talvez não seja o seu caso. Talvez você esteja lutando na vida profissional. Talvez você esteja lutando aí com um problema na sua família, um problema de drogas com o esposo ou com os filhos, né? Um vício, alguma situação. E talvez você esteja sem forças já para lutar, para ir adiante. Eu estou aqui nesta manhã para dizer para você, não desista. Continue. Continue, porque o nosso Deus é fiel. E Ele é poderoso. E Ele pode trazer a vitória a você. E eu quero agora fazer uma oração, pedindo que o nosso Deus, Ele te sustente agora. Pedindo que o nosso Deus, neste momento, Ele renove as Suas energias, as Suas forças, para você lutar. Vamos juntos? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir agora, Senhor, a Tua força, Pai, para este meu irmão, para esta minha irmã. Senhor, que Ele persista e que Ele não desista. Que Ele esteja, meu Deus, agora preparado, Senhor, para lutar. Que esta minha irmã esteja preparada para lutar. Em o nome de Jesus, eu te peço. Abençoe, Senhor, o Teu filho e a Tua filha de uma maneira poderosíssima. E, Senhor, que agora Ele seja cuidado por Ti. Ele seja abençoado por Ti neste momento. E que Ele vá adiante. E que a Tua força, meu Senhor, seja a força desta pessoa agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não desista. Vai em frente. Persista. A Tua vitória está logo ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.